Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Show de bola, né? Como saber se o trinca-ferro precisa de uma parelha? É o tema do vídeo de hoje. Você que tá do outro lado sabe muito bem que, às vezes, um trinca-ferro canta pouco dentro de casa porque ele não tem uma parelha. Só que não é arrumar qualquer trinca-ferro. Não é botar qualquer trinca-ferro dentro de casa. É você, primeiro de tudo, nessa ideia, pegar um trinca-ferro que seja na altura do que você já tem. Porque pegar qualquer trinca-ferro, levar pra dentro de casa é o que nós temos feito durante anos. Então, o que a gente vai precisar? Conhecer um pouco desse trinca-ferro, saber como ele é, se ele tem bitola, se ele canta alto, se é um pássaro acostumado a cantar todo dia. Porque, se for isso, a gente vai ter uma noção básica levar ele pelo menos uma semana na casa da gente pra ver se ele aguenta. Ah, JH, mas ninguém faz negócio desse jeito. Quem é que vai deixar eu passar uma semana com o trinca-ferro na minha casa pra depois ver se eu quero ou não quero adquirir o passarinho? Todo mundo tem direito a pedir isso. E todo passarinheiro que quer negociar numa grande transação um pássaro, ele tem que se permitir fazer isso aí. pelo menos uma semana na casa da pessoa que vai adquirir. Uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você tenha preço. Por quê? Porque isso é importante. Porque, sem isso, você não consegue, de jeito nenhum, fazer com que esse trinca-ferro tenha uma boa companhia. Tem que ser uma dupla perfeita, você sabe. Às vezes, a maioria das duplas não casam bem. Então, o que a gente tem que fazer? Arrumar uma dupla perfeita. Seu trinca-ferro merece um trinca-ferro à altura dele. Que quando ele canta, o outro responde. Que quando o outro canta, o seu responde. Normalmente, essas coisas vão fazendo a diferença. Agora, tem o lado ruim da coisa, né? Quando o passarinheiro não tem experiência e ele está fazendo a coisa errada, o que ele faz? Geralmente, ele pega qualquer tipo de trinca-ferro, leva para dentro de casa e aí, depois, ele fica falando. Jh, tem um que canta, tem outro que não canta. Um canta, o outro não canta. Um canta alto, o outro canta baixo. Por quê? Porque ele levou qualquer aparelha para dentro de casa. Ele levou um passarinho mais inferior que o pássaro que ele tem dentro de casa. Um passarinho que ele tem já é mais velho, já tem mais tempo com ele e ele acabou levando para dentro de casa um passarinho que, geralmente, é mais novo, mais inferior e, por isso, tem essa dificuldade. Se você está do outro lado aí e você quer fazer o manejo correto, quer arrumar uma aparelha boa, uma aparelha de qualidade, primeiro de tudo, vê se o trinca-ferro que você vai pegar para levar para a sua casa, ele tem a qualidade necessária que o seu trinca-ferro tem. Por quê? Seu trinca-ferro é um pássaro que canta bem. Seu trinca-ferro é um pássaro que canta o dia inteiro. Seu passarinho é um passarinho que canta alto. Que sentido teria você levar um outro mansarrão ou um mansarrão para a sua casa que é mais inferior? Não teria sentido nenhum. Então, os amigos que estão aqui e que estão procurando uma aparelha, que estão vendo a necessidade de ter mais um trinca-ferro dentro de casa, que estão aí tentando suprir essa necessidade do pássaro ter mais um companheiro dentro de casa, eu digo a vocês o seguinte, vai escolher um trinca-ferro? Escolha um trinca-ferro que canta bem. Escolha um trinca-ferro que faz o diferenciado. Escolha um trinca-ferro que canta alto, que canta todo dia. Porque só assim você vai conseguir ter o resultado que você quer. Aqui em casa eu tenho um falcão e um galáctus. Um canta para o outro. Normalmente, se chegar um outro passarinho, eles vão também cantar. Eu não sei se vai ser melhor, se vai ser pior, porque a gente tem que ser humilde e reconhecer que todo lugar tem um passarinho diferente, um passarinho melhor do que o da gente. Então, para você que quer botar uma aparelha dentro de casa, é importante você ver se a dupla casa bem, se dá certo, se faz o diferencial, se é uma coisa que agrega, se traz benefício. Porque se não trouxer benefício e se não agregar, tem uma aparelha dentro de casa de forma irregular, é melhor você ter um casal, é melhor você ter um sozinho. Beleza? Gostou do vídeo? Então, vai vir mais iguais a esse. Deixa o like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho de notificações. Paciência é tudo.